O gel excitante é algo que pode apimentar a sua relação. E se você gosta de bebidas alcoólicas, o gel shock drink é ideal pra você, com sabores diferenciados que você não encontra no mercado. O maior exemplo é o de caipirinha, mas calma que ele não vai te deixar bêbado, a não ser de tesão. Aproveita e já deixa seu like agora no início do vídeo, que eu tenho certeza que você vai adorar. Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação pra você não perder nenhum conteúdo. Bora pro vídeo? Mas antes, roda a vinheta! Eu sou a Larissa Correia, sou social media aqui da Mies. Vamos começar hoje com um básico. O que é o gel shock drink? Trata-se de um gel desenvolvido... Calma. Trata-se de um... Ai, que porra! Trata-se de um gel desenvolvido pra te proporcionar uma explosão de sensações. Ele não só vibra e pulsa, mas também potencializa a lubrificação e tem um aroma delicioso. Ele é ideal para uma variedade de momentos íntimos, desde uma penetração envolvente como beijos inesquecíveis. Foi aquele beijo! Ai, meu Deus do céu! O que foi aquele beijo! E quando eu te encontro eu não consigo... Com uma formulação beijável, você pode desfrutar dos sabores afrodisíacos sem se preocupar em exagerar. A não ser na excitação, né? Falando em sabores, nós temos cinco disponíveis. O de caipirinha, licor de coco, vinho, uícico emergético e amarua. Mas para que serve exatamente esse gel excitante? Imagina surpreender o seu par com uma noite que vai ficar na memória. O shock drink é perfeito para isso. Ele oferece múltiplas sensações eletrizantes. Garantindo um sexo marcante com vibração e pulsação. Tudo isso com um sabor delicioso. Lembrando que ele não é um produto comestível e sim beijável, mas também podemos fazer um drink com ele. É só você colocar ali na bordinha do copo para começar a noite da melhor forma. Assim você já vai começar a sentir os efeitos antes de começar a brincadeira. Agora vamos às principais dúvidas sobre o gel. Quais efeitos ele causa no corpo? O shock drink foi desenvolvido para intensificar o sexo com vibração e pulsação. Enquanto aumenta a excitação e desperta muitos desejos. Como usar? Na verdade ele é bem simples. É só aplicar na área desejada e massagear até que comece a ativar os efeitos. O efeito de pulsação e vibração é realmente perceptível? Sim, os efeitos de vibração e pulsação são perceptíveis e muito intensos. Contribuindo significativamente para aumentar o prazer e a excitação. E a intensidade pode variar de pessoa para pessoa. Quanto tempo dura o efeito do gel após a aplicação? Os efeitos podem ser sentidos pouco tempo após a aplicação e podem durar de 20 a 40 minutos. Dependendo da quantidade aplicada e também da sensibilidade da pessoa. Lembrando que reaplicações podem ser necessárias para prolongar a sua experiência. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês gostem de conhecer esses gels maravilhosos. Lembrando que eles estão disponíveis no nosso site www.mies.com.br. Deixe aqui nos comentários qual gel chamou mais a sua atenção. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você não perder o próximo conteúdo. É isso, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus